Vai! Eu tava por aí, andando na minha bike E no meu pezinho tinha um tênis da Nike Eu olhei por um lado e vi um coelho Vai! 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 Eu tava por aí, andando na minha bike E no meu pezinho tinha um tênis da Nike Eu olhei pro lado e vi um macaco Vai! 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 A CIDADE NO BRASIL